Olá crianças, sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui novamente para estudar com vocês os conteúdos relacionados à disciplina de ciências. Na aula anterior, nós estudamos sobre as plantas, as plantas que nós cultivamos em casa e essas plantas vivem em diferentes ambientes. Nós aprendemos na aula anterior que as plantas que nós cultivamos recebem outros nomes, que são as hortaliças, as ornamentais, as frutíferas e as medicinais. E a gente sabe, já aprendeu, que as plantas são seres vivos. Como vocês viram, como nós aprendemos, que as plantas têm um processo, uma fase de vida ao longo de toda a sua vida, de toda a sua existência. Então, a gente aprendeu que as plantas são seres vivos porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, não é verdade? Então, vamos ter mais uma informação sobre essas plantas que nós cultivamos em casa. Então, dá uma olhada na telinha. Vamos lá! As plantas vivem em diferentes ambientes. Muitas vivem no solo, na água e presas em outras plantas. E esses ambientes, mesmo cultivados em casa, essas plantas, mesmo cultivadas em casa, são chamadas de terrestres, como mostra a imagem. Todas as plantas que são cultivadas na terra, no solo, nesse ambiente, são chamadas de terrestre. Há também as plantas que vivem na água. Muita gente cultiva planta em casa na água, que são as aquáticas, como mostra a imagem. E há também aquelas plantas, principalmente as plantas ornamentais, que são presas em outras árvores e elas nascem sozinhas. A natureza faz com que elas nascem. Então, observem, geralmente essas plantas, eu tenho uma bem conhecida, as hortências. Elas são presas, elas vivem presas durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, presa em outra árvore, certo? Agora, além disso, as plantas são fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, principalmente no processo de respiração. É isso mesmo. Graças às plantas que nós, os seres humanos e os animais, podemos viver. Porque nós respiramos o ar limpo, puro, conhecido como o oxigênio. Nós precisamos respirar esse ar puro que as plantas liberam. Então, sem as plantas, nós não existiríamos. As plantas são fundamentais para o processo de sobrevivência no planeta Terra. Além desse processo, as plantas são fundamentais na nossa alimentação. É isso mesmo. A maioria dos alimentos que nós consumimos todos os dias vem das plantas. E esses alimentos são de origem vegetal. Então, quando vocês ouvirem vegetal e planta, é a mesma coisa. As plantas são vegetais e os vegetais são as plantas. Então, além do processo de respiração e da alimentação, as plantas também são importantes para ornamentação. Muita gente utiliza a planta, cultiva as plantas em casa para deixar o ambiente mais bonito. Porque elas realmente são mais bonito. Apresentam partes mais bonitas. E isso deixa uma beleza ainda maior no ambiente, na sala, na área ou na frente da casa. Então, muita gente cultiva planta. Então, quanto mais as pessoas cultivarem plantas, melhor vai ser o mundo. Além do processo de respiração, além da alimentação e todo o processo de ornamentação para enfeitar, as plantas são importantes também no processo medicinal. É isso mesmo. Muita gente, quem aí nunca ficou doente e precisou tomar um chazinho para melhorar. Feita daquela plantinha que é cultivada lá em casa, lá no quintal. Então, as plantas são usadas muitas vezes no processo de medicação, em remédios. E a maioria, ou quase todos os remédios vendidos em drogarias, são fabricados a partir de alguma planta. Certo? Agora, eu trouxe para vocês algumas plantas. Aquelas que eu já mostrei no início, na aula anterior. Vamos com as hortaliças. Eu vou colocar aqui direitinho, para que vocês observem. Eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer a leitura. Hortaliças. Então, as hortaliças. Eu trouxe mais... Vamos pegar as hortaliças. Vamos lá. Eu tenho aqui a cebola. A cebolinha de palha, que é usado, né? No tempero, da comida, da alimentação. Muita gente aí é cultivada em casa. Tenho outra hortaliça, que é o repolho. Geralmente, o repolho é mais cultivado em hortas, né? Tenho outra hortaliça. A couve. Bastante cultivada, tanto em hortas, como no nosso quintal, em casa, né? Então, nós temos três hortaliças a mais. Certo? Agora, vamos para outra planta cultivada em casa. Vou retirar rapidinho. Vamos para as ornamentais. Vamos fazer a leitura. Ornamentais. Vocês lembram? Por que as pessoas cultivam as plantas ornamentais? Porque elas enfeitam, não é? Elas dão uma beleza a mais no ambiente. Então, eu vou colocar aqui mais uma. Mais outra ornamental. Então, nós temos três exemplos, imagens de plantas ornamentais, né? Agora, vamos para outra. Vamos conhecer outra? Vamos conhecer a frutífera. Eu vou até colocar aqui bem em cima. Não dá. Então, vamos tirar. As frutíferas. Vamos lá. Vou tirar as frutíferas, as ornamentais. E agora, vamos começar as frutíferas. Eu acredito que quase todo mundo deve ter uma árvore em casa com muitos frutos, né? Então, vamos para as frutíferas. Eu tenho essa. Laranja. É uma laranjeira de planta. Já bastante cultivada em jarros. Tem o coqueiro. Tem o coqueiro. Muita gente deve ter um coqueiro em casa, no fundo do quintal, né? No nosso quintal. E tem uma mais conhecida. Muito conhecida. Que é a mangueira, né? Quase todo mundo tem uma mangueira no quintal. Então, já estamos vendo mais três imagens de plantas frutíferas, né? Vamos para mais uma, que é a medicinal. Vamos lá. Antes, vamos fazer a leitura. Então, medicinais. Vamos lá. Vou mostrar três exemplos de plantas medicinais. Eu tenho o capim santo, né? Muito usado para fazer chá. Tenho a babosa, muito usado para massagem, massagera o cabelo, né? Então, para cicatrização. Então, mais uma planta bastante cultivada em casa. E eu tenho mais outra planta medicinal, que é erva cidreira. Uma planta bastante usada para fazer chá. Muita gente gosta. Então, vocês já viram as plantas cultivadas em casa. Que são as hortaliças, as ornamentais, as frutíferas e as medicinais, certo? Agora, a gente sabe que todas as plantas, elas são formadas por partes. E a maioria das plantas são formadas por cinco partes. Vocês sabiam? Então, vamos lá. Acompanha aí na telinha. Nós vamos ver que a maioria das plantas são formadas por cinco partes. Vamos conhecer. Então, olha só. A maioria das plantas são formadas por cinco partes. São elas. A raiz, o caule, as folhas, o fruto e a flor. Vamos recapitular e vamos ver novamente. As plantas são formadas... A maioria das plantas são formadas por cinco partes. A raiz, o caule, as folhas, a flor e o fruto. Mas vamos ver agora a importância, a função de cada parte dessa planta. De cada parte da planta. Cada uma tem uma função importante para a planta. Vamos lá. Vamos observar direitinho. Vamos lá. Nós temos a raiz. Então, ela é a primeira parte da planta que nasce. E aí, qual é a função da raiz? É alimentar a planta. Depois da raiz, começa a nascer o caule. E o caule cada vez mais vai se fortificando, crescendo, criando os galhos. E qual é a função do caule? É suportar a planta. Suportar todas as partes da planta. Agora, depois que já nasceu. A raiz, o caule. Agora nascerá o quê? As folhas. É isso mesmo. E qual é a função da folha? Fazem a planta respirar. É graças à folhinha, aquela folhinha verde, que ajuda a planta a respirar. E aí, já nasceu a raiz, o caule. As folhas. Agora nascerá a flor. Qual é a função da flor? É originar o fruto. Então, da flor que nasce, aquela florzinha tão bonita, vai nascer o fruto. Fruto, não é? Tá aí o fruto. E qual é a função do fruto? É guardar a semente. Certo? Então, agora, que eu já mostrei para vocês todas as partes da planta. Vamos montar uma planta? Então, olha só. Eu trouxe aqui uma sombra de uma árvore. E essa árvore, ela terá cinco partes. Então, eu já tenho a sombra. E agora, qual é a primeira... A primeira parte que nasce mesmo a planta? Nasce a raiz. Depois da raiz, vai nascer o quê? Vai nascer o tronco, não é isso? O caule, como é chamado. Então, vamos colocar. Então, vamos montá-la. E aí? Vocês estão entendendo direitinho? E agora? Depois que nasce todo o tronco e os galhos, que é o caule, vai nascer o quê, gente? Vocês lembram? Vai nascer as folhas. É isso mesmo. Vamos lá colocar as folhas direitinho. Então, aqui a gente já tem toda a parte da raiz e do tronco, do caule. E agora nós temos as folhas, né? Agora, vai nascer outras partes. Mas a gente vai acrescentar um pouco mais com as folhas. Vamos dar um colorido a mais e vamos deixar essa árvore, vamos deixá-la mais bonita. Então, a gente já tem as folhas, certo? Vamos continuar colocando as folhas. Então, nós já colocamos, já temos a raiz e toda a parte do caule. Já temos as folhas. Está faltando mais alguma parte? Está sim, né? Ela já nasceu, ela cresceu, né? Então, toda a parte vegetativa da planta, que é a raiz, o caule e as folhas. Agora, a gente vai acrescentar as partes reprodutivas, que são as flores. Então, já que ela cresceu, né? Vamos acrescentar as flores. As flores. E aí, já que ela nasceu, já está com as flores, está faltando o quê? Está faltando os frutos, não é isso? Então, vamos deixar essa árvore bem frutífera. Vamos deixar ela cheia de frutos. Então, agora, ela está com todas as suas partes, certo? E aí, que tal nós colocarmos o nome de cada parte da planta? Vamos lá? Vamos começar com a raiz. E depois que nasceu a raiz, foi... Qual foi a próxima parte? Foi o caule, não foi isso? Então, vamos colocar o caule aqui. E aí, nasceram as folhas. Olha aqui as folhas. As folhas. E aí, depois das folhas, nasceu a... A flor. Vamos colocar a flor. E a última parte que nasceu foi o... O fruto. Vamos colocar o fruto aqui bem pertinho do fruto. Então, aí, nós já formamos a nossa árvore com todas as partes. E aí, por hoje é só. Se vocês quiserem acessar todo esse conteúdo que nós estudamos sobre as plantas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. E até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau.